Essa aqui é a parte final, tem que arrumar as bordas dele direitinho, as bordas, o segredo tá nas bordas do vás. Então, vamos lá. A parte final, acabamento, acabamento das bordas. Agora, acabamento. Deixando meu vídeo por aqui, isso aqui já tá no acabamento final. Acabamento final, as bordas, as bordas tem que ficar tudo retinha. E esse aí é o vídeo de hoje. Fazendo o vaso de cimento, as vases resistentes para as suas plantas, ficar linda e maravilhosa. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.